Um levantamento feito pela Anatel mostra que a cada mil celulares pré-pagos, três registram irregularidades no cadastro. Para evitar fraudes e dar mais segurança aos consumidores, foi criado um site para o consumidor pesquisar se existem celulares pré-pagos cadastrados com o CPF. Há três anos, essa professora usava um telefone pré-pago, mas teve tantas ligações indesejadas que acabou com o plano e mudou de número. De pessoas ligando, né, para mim, até presídios mesmo. Caso o usuário constate irregularidades envolvendo o seu nome, ele pode pedir o cancelamento imediato da linha. A Anatel criou um endereço eletrônico no qual o consumidor pode verificar de forma rápida a existência de celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. O telefone celular pré-pago habilitado corretamente traz benefício para o consumidor, para a operadora e até para os órgãos de segurança, quando eles precisam investigar, eventualmente, algumas fraudes. O pedido de cancelamento do consumidor deve ter uma resposta em até 24 horas, caso a solicitação seja feita por um atendente, e em até 48 horas, se for solicitado automaticamente, pelo call center ou pelo portal da prestadora, sem intervenção humana.